A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Os clientes da CE pagarão mais caro pela conta de luz a partir do próximo domingo, dia 25 de outubro. O reajuste é de 5,82% e será pago pelos consumidores residenciais. A ANEEL aprovou na terça-feira, 20 de outubro, os novos índices. Os valores serão aplicados para 1,6 milhão de clientes, em 72 municípios do Rio Grande do Sul. Para basear a tarifa de luz, a receita da concessionária é composta por duas parcelas. A dos custos não gerenciáveis da empresa, como encargos setoriais, encargos de transmissão e compras de energia para revenda, e a parcela de custos gerenciáveis, como despesas com operação e manutenção e despesas de capital. Já para as indústrias, o aumento será de 7,78%. A CIDADE NO BRASIL